A mancha da foto vai tudo Só se eu quiser fazer isso Vai ser no vídeo, cara Para que você é uma anis, velho, cara Vamos lá Vamos lá Eu beto que eu tô no godo da dança forte Eu beto que eu tô no godo da dança forte Eu beto que eu tô no godo da dança forte Um, dois, três, quatro Eu beto que eu tô no godo da dança forte Eu beto que eu tô no godo da dança forte Eu beto que eu tô no godo da dança forte Eu beto que eu tô no godo da dança forte Eu beto que eu tô no godo da dança forte Eu beto que eu tô no godo da dança forte Eu beto que eu tô no godo da dança forte Eu beto que eu tô no godo da dança forte Eu beto que eu tô no godo da dança forte Eu beto que eu tô no godo da dança forte Eu beto que eu tô no godo da dança forte Eu beto que eu tô no godo da dança forte Eu beto que eu tô no godo da dança forte Eu beto que eu tô no godo da dança forte O que é isso? 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 O que é isso?